De acordo com informações da Polícia Militar, ao todo, 5.478 policiais militares estão trabalhando no esquema de segurança durante as eleições. A diretora de comunicação do Quartel do Comando-Geral afirma que do total de policiais, 3.608 estarão nos locais de votação e 1.478 nas guardas e no policiamento ostensivo. Outras equipes da polícia também estarão a postos. Além disso, nós vamos ter também 82 oficiais superiores que serão empregados nas zonas eleitorais. E em cada cidade do interior nós vamos ter um oficial. Nos 224 municípios nós vamos ter um oficial encarregado do policiamento. Então, além disso também, nós vamos ter uma guarda, uma reserva técnica que no Quartel do Comando-Geral, o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, ele vai estar também de prontidão. E no dia da eleição, a partir das 16 horas, nós temos também um efetivo que será empregado no Tribunal Regional Eleitoral. Ainda de acordo com a PM, às vésperas da eleição, um efetivo de policiais será enviado para distribuição nas zonas eleitorais do interior do Estado. Já está planejado que o deslocamento deles comece na quinta-feira antes das eleições. A Polícia Civil também já está com o planejamento de segurança pronto para as eleições de 2018. De acordo com informações do Delegado-Geral, cerca de 500 profissionais atuarão diretamente no plano em todo o Estado. Além de equipes aqui da capital, que falam deslocamento na quinta-feira para as cidades do interior, onde nós temos maior densidade de eleitores. O Delegado-Geral informa ainda que a Polícia Civil atuará em conjunto com outros órgãos de segurança no combate a crimes eleitorais, como a Polícia Federal. Nós vamos trabalhar em parceria com a Polícia Federal, nas cidades onde a Polícia Federal não vai atuar devido ao pequeno efetivo. Então, nós vamos trocar informações, já nos reunimos uma primeira vez, vamos nos reunir de novo para afinar o discurso, para que no dia 7 de outubro, toda a estrutura da Polícia Civil e da Segurança Pública esteja à disposição do eleitor e ele tenha tranquilidade para se deslocar e para exercer sua cidadania através do voto.